Fala-se muito da relação ou das relações que as famílias têm. A sua família, a família da Mónica e a família dos Valente. Quais são as relações que efetivamente existem entre estas famílias? Alguma vez alguma de vocês trabalhou para a família Valente? Falava-se que a Mónica tinha arrendado uma casa ao Manuel Valente. Há quanto tempo é que vocês conhecem esta família? E se há de facto alguma afinidade entre a vossa família e a família Valente? Não, nós conhecemos aqui cada zona da terra. Como é uma terra pequenita, nós conhecemos as pessoas, não é? Mas de vista, mas não quer dizer que tenhamos confiança ou que sabemos o dia-a-dia das pessoas, não é? Conhecemos de vista, era assim que nós as conhecíamos. Mas é verdade que a Mónica, noutros tempos, arrendou uma casa à família Valente? Sim, é verdade. Ela, quando estava casada, sim, tinha um apartamentozinho e a florista, que é a mãe dele, ia lá levar a renda. Eu até cheguei com ela quando ela ia. Nós andávamos sempre juntas. Portanto, é mentira que a Rosa, por exemplo, tenha dito, como me disse a mim, que não conhecia a Mónica. É mentira, é mentira. E tanto que é mentira que às vezes, quando foi o enterro do meu avô, nós fomos lá as duas comprar o coração. E ela falou para nós. A florista. A florista, a Rosa. Foi a ela que a gente encomendou e até mandámos mensagens ao Valente, porque a minha irmã já andava com ele. A minha irmã, primeiro, encomendou-lhe a ele, para ver se a mãe dele podia fazer. E a mãe dele fez um coração, branquinho, e nós fomos levar ao enterro do meu avô, as duas. Onde é que o seu avô morreu? O meu avô morreu. O meu avô morreu tem... A minha avó tem seis, sete meses ou oito que o meu avô morreu. Oh, Sara, de tudo o que se diz, porque fala-se de tanta coisa, como é que vocês, família, conseguem filtrar todas as informações que vêm surgindo na comunicação social, nas redes sociais. Vocês veem isso, tentam justificar ou ignoram? Eu ignoro. Eu não vejo. Eu agora deixei. A televisão em casa é desligada. Eu não vejo. E tudo que me comentam, eu não leio. Porque falou-se, inclusivamente, de que a Sara e a Mónica conheciam bem a família Valente. Sim, conhecíamos da zona, da terra, mas não sabíamos que eram assassinos. A Sara nunca privou com, nem com o Manuel Valente, nem com o Fernando. Não, nunca privei. A minha irmã privava-me com o Fernando, mas nunca privei. Eu não vejo.